Nove, nove mais sete, já não resta mais tempo pra nada, a não ser trazer a mensagem do bom dia, nos despedir e prometer voltar amanhã, sexta-feira, para mais um Bom Dia. Bom Dia Cidade, aqui programado sempre das seis às nove da manhã. Mensagem de hoje, intitulada Decálogo da Palavra. O Decálogo da Palavra diz mais ou menos assim. Não grite, converse. A voz muito alta é semelhante a uma agressão sonora. Não discuta, o diálogo é a melhor forma de entendimento. Não conte vantagens. Muitos de nossos interlocutores possuem mérito que ainda estamos longe de adquirir. Não ridicularize a ninguém. Todos somos passíveis de errar. Não critique. Nenhum de nós está isento de observações corretivas em nosso próprio favor. Fale auxiliando. Uma frase de compreensão e de simpatia ampara sempre. Não censure a quem quer que seja. Quando não seja exatamente por nós, precisamos de apoio verbal construtivo em benefício de muitos dos nossos entes amados. Não use palavras inadequadas ou ofensivas a essa ou aquela pessoa. Todos nós precisamos do respeito de uns para com os outros a fim de vivermos em paz. Não escolha o pessimismo para liderar a sua conversão. Não existe ninguém que não necessite de esperança e otimismo na execução do próprio dever. Nunca se arrependerá você de haver falado bem. É pela palavra edificante que mais depressa nos deslocamos para adiante buscando as conquistas da vida imperecível. E eu volto nesta sexta, às seis da manhã, para mais um bom dia aqui pela Gramada FM. A todos, uma ótima quinta-feira. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia pro sol da manhã! Bom dia pro sol da terra! Bom dia, irmão, irmã! Bom dia pra quem não faz guerra! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, amor, natureza! Bom dia, o Pai salvador! Bom dia pra toda criança, pra toda pessoa que planta! Amém.